Meu nome é Nazária Ribeiro, sou psicoterapeuta e o objetivo desse vídeo hoje é dar dicas de como estudar melhor. Bom, a gente sabe que hoje com a internet, com várias facilidades de informação rápida, isso faz com que a pessoa facilite na hora de estudar, porque você consegue muita informação na internet de forma fácil, porém isso desvia muito a atenção e a gente sabe o quanto isso atrapalha. Então o ideal é que antes de estudar você determine tempo só para essa atividade, não fica entrando na internet, desliga o seu celular, coloca o telefone se possível de casa mesmo na secretária eletrônica e depois então você vai ver os recados que entrarem nesse momento. Se você ficar com as abas na internet no computador abertas e as mensagens forem entrando, elas podem desviar a sua atenção, você acha que vai só olhar e vai voltar e acaba perdendo um tempo muito maior do que você espera com aquilo ali. Então o ideal é que você deixe a internet desligada se possível, copia e cola para o Word, por algum arquivo já, o material que você conseguiu na pesquisa para fazer esse estudo e determina pequenos horários diários para esse estudo. Ou seja, se eu tenho uma quantidade muito grande para estudar de material, ou para uma prova, ou para um concurso, não adianta eu determinar, vou estudar seis horas diárias direto, seguidas. É impossível, algumas pessoas muito disciplinadas até conseguem isso, mas a gente que trabalha com o pessoal com portador de TDAH, as pessoas que têm mais dificuldade em manter o foco e a atenção, o ideal é que seja fragmentado esse período. Ou seja, se você estudar uma hora, descansar meia, ou mais uma hora, descansar meia, e ir aos poucos aumentando esse intervalo de tempo para estudo, o seu corpo e o seu cérebro vão se adaptando a esse novo intervalo, a essa nova atividade, porque estudar e ler é disciplina mesmo, não tem jeito. E aí, se você tem um objetivo, foca nesse objetivo. E realmente sente, procure arrumar a sua mesa com tudo o que você vai precisar para essa atividade. Ou seja, a caneta para você fichar, o iluminador, se possível, um bloquinho do lado para você fazer suas pequenas anotações, para se algum pensamento vir à sua mente naquela hora do estudo. Então, você tendo o bloquinho, você anota para que você não esqueça depois, e você determina formas de estudar, ilumina o material, faz um resumozinho, depois você leia esse resumo e procura fazer perguntas para você mesmo sobre aquele material. Uma coisa muito boa que você pode fazer é o que a gente chama de mapa mental. Ou seja, você lê aquela matéria e logo depois da leitura, não lê várias páginas, faz um mapa mental de uma ou duas páginas cada vez que você fizer essa leitura. Ou seja, você lê, para e pensa e cria imagens para você registrar aquele material. Se você fizer isso com toda a matéria, você vai perceber que na hora que você precisa evocar essa memória para fazer o seu trabalho, para fazer a sua prova, para uma entrevista ou para uma palestra, você vai perceber que essa informação vai ser evocada de uma forma muito mais fácil e mais concreta para você. Isso vai facilitar com que você consiga ter uma coerência maior nos pensamentos e quando você está criando os mapas mentais, na verdade, você está treinando o seu cérebro para isso também. E quanto mais você faz isso, mais fácil vai ficar. E você vai perceber que a fluência no falar, a fluência no colocar o conteúdo para o papel ou na hora de verbalizar, numa entrevista ou numa palestra, você vai perceber que a facilidade vai ser maior. Então, esse recurso, que é o mapa mental, pode ser usado não só por adolescentes e adultos, né, que podem fazer sozinhos, como os pais podem também ajudar seus filhos a fazerem. Pensa no conteúdo, vai dando as palavras-chave para eles memorizarem e podem colocar no papel também. Você pega um papel, pega lápis colorido e pede que ele desenhe coisas, objetos, que tenham a ver com aquela matéria que ele está estudando. Isso facilita muito na memorização e no aprendizado também. Além de fazer com que a pessoa consiga criar links entre um material que estudou e outro depois. Bom, essa foi uma dica de hoje para vocês. Espero que tenha ajudado e outros vídeos virão sobre o assunto. Obrigada, até logo.